Com fé em Deus, eu vou caminhar, eu caminharei, com fé em Deus. Com fé em Deus, eu vou caminhar, eu caminharei, com fé em Deus. Com fé em Deus, eu vou caminhar, eu caminharei, com fé em Deus. Com fé em Deus, eu vou caminhar, eu caminharei, com fé em Deus. Se a minha estrela brilha, ninguém pode apagar, o que Deus me deu, só Ele pode tirar. Com fé em Deus, eu vou caminhar, eu caminharei, com fé em Deus. Pirimbao é meu amigo, comigo sempre estará, na alegria e na tristeza, sempre vai me acompanhar. Com fé em Deus, eu vou caminhar, eu caminharei, com fé em Deus. Não carrego mentiras e nem crio falsidades, quem quiser me conhecer, conte sempre com a verdade. Com fé em Deus, eu vou caminhar, eu caminharei, com fé em Deus. É com muita fé em Deus, que salvo minhas feridas, que é com a capoeira, que é meu sonho, é minha vida. Com fé em Deus, eu vou caminhar, eu caminharei, com fé em Deus. Eu vou caminharei, com fé em Deus. Vem cá. Vem cá. Vem, 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 vem logo. Ah, ok. Moixinga, mano, que é isso? Leve ginga, controleiro é a do Mihaly. Um, dois, foi e volto, e volto, e volto. Não se toque. Três. Quatro. Nao, dois, vejo. Nao, dois, vejo. Nao, dois, vejo. Ok, o pandeiros, devem ir para a zidra. Ao, dois, vejo. Ao, dois, vejo. Ao, dois, vejo. E veneno na beira do rio! E veneno na beira do mar, jogava capoeira, vendo a vida passar, lalauê! E veneno na beira do mar, jogava capoeira, vendo a vida passar, lalauê! E aí, quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar, eu me chamo capoeira, joga aqui em qualquer lugar, lalauê! 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 Obrigado.